O governo federal começou pelo Rio Grande do Sul a divulgação do Prodetur Mais Turismo, programa que pretende financiar projetos turísticos em todo o país. Para isso, uma linha de crédito do BNDES está disponível no valor de 5 bilhões de reais. Na cerimônia de apresentação no Palácio Piratini, as prefeituras de Gramado, Canela e de Canoas, além de dois hotéis, ganharam selos que garantem a adesão ao programa. Na oportunidade, outros interessados também receberam apoio técnico e orientação. Eu entendo que os 5 bilhões, essa primeira fase para o Brasil, vai ser atingido rapidamente. Os municípios têm condições de ir avançando nessa direção e nós teremos com isso a alavancagem dos investimentos privados. O Rio Grande do Sul precisa investir mais para que gere mais recursos, mais impostos, para equilibrar também as suas contas. E tem potencial para isso. Então, nós acreditamos, não é só o turismo de lazer, é só o turismo de eventos também. Várias atividades em vários campos do turismo, são 52 setores que o turismo representa. No ano passado, gerou um em cada cinco empregos que foram gerados no mundo. Então, empregos no futuro viram muito do setor de serviço. E dentro do setor de serviço, em nenhuma área virá mais do que virá do setor de turismo. Por isso, nós temos que apostar nesse caminho para o Brasil e nesse caminho para o Rio Grande do Sul, onde nós estamos começando a caminhada do produtor itinerante. Ela começa aqui e vai para o Brasil todo. Os recursos poderão ser utilizados por estados, prefeituras, empresários, entidades, entre outros, que desejam investir em projetos, como obras de infraestrutura, ações de promoção de destinos, até planejamento e diagnósticos de mercado. E essa intensidade, ou a necessidade humana, de viajar e conhecer lugares novos, surgiu uma atividade econômica que transforma as belas paisagens ou a vocação cultural de uma região em fonte de renda e de negócios. Promover o turismo, ministro Lúmeros, é fortalecer um setor que contribui com a economia em diferentes esferas, gerando emprego, renda, desenvolvimento econômico, social e, por que não dizer também, elevar a autoestima de cada comunidade naquilo que ela possui de beleza. Legenda Adriana Zanotto